A CIDADE NO BRASIL 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 ANITA, ANENA, ALGA, AQUI, VIVO MAISPIRHO, AQUI. SUBITO PAG AMARU, SEMPRETAR ACHUP AQUI. ANIA, LINIA, ALGA, ANJALA MAIS, AQUI. Conceição, Raul, Almeida, Arisbende, Joaquim, Vindo pra que amar o serpente azul aqui. 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 Tanta gente em Nostra América sangraram aqui. A época espessa a luta pelo nosso novo morrer. Vindo pra que amar o serpente azul aqui. Vindo pra que amar o serpente azul aqui. Vindo pra que amar o serpente azul aqui. O regra, irmão, sem ironia, é ópera e melancolia. Sem apela muito atônico, hipocrisia e contagia. Que faz o sufício na arte do sorosíssimo e o idiosicrasia para esquecer por milhões que sofrem a agonia. Não adianta ter de versar a história do tardo da desgraça. Dilumindo apartheid de raça caída nessa terra graça. Somente elas explicam as contradições, vitórias e desgraças. Se mesmo, se não cantamos amores reprimidos, que explodem do ou bem que a boca aberta grita, é porque o capital azul compra e não a poesia que agita. Se na língua dos homens falamos de guerra e não de amores de despedida, é porque não escaloteamos verdade que há muito tempo deve ser dita. Homero, na rua Morde Pares, a Helena de Troia, capaz de matar o semideus Aquiles em plena glória. Nós, o amor de Tchê e Tânia em sua guerreira histórica. O amor de Olga Menari Prestes, em plena luta antifascista, para além da morte em campo de concentração nazista, ao Brasil fecundou vida e júbilo a insurreição dos anos 30. Tem dias que a gente passa a sante com quem partiu. A gente está com o remédio, o mundo vem com o que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino comandá. Mas, eis que chega a roda, vi, e caderno o destino, calar. Um instante, as maldades do meu coração. se foi a vida. Não pode apoiar, mas não... Luz, dil. Não pode apoiar, mas não vai apoiar, mas não vai apoiar, mas não vai apoiar. Palma c mamãe, plate live, é apenas ao impossibilitando 발pola. Não vai apoiar, mas não vai apoiar, não vai apoiar, não vai apoiar, mas não vai apoiar, mas não vai apoiar. Seup vertes que traz, Amado em coração